Mas tinha um convidado especial naquele dia Deus está liberando alegria, Deus está liberando alegria Pelo poder do nome do sangue, é de Jesus, recebe a transformação de Jeová É hoje Eu quero me converter Mas ele disse, eu te trouxe aqui hoje E vou fazer para todo mundo ver Mas tinha um convidado especial naquele dia Tinha alguém diferente naquele lugar, naquele... Você está entendendo o que é hoje? A Bíblia diz que foi naquele dia Você não quer esperar amanhecer Você não quer esperar para amanhã Não, o negócio é hoje, Jesus Deixa eu ouvir sua glória Caiu por terra Pelo poder do nome do sangue, é de Jesus, recebe a transformação de Jeová Ele experimenta ali e não olha mais para Jesus Porque eu acredito que ele bebeu da primeira talha, bebeu da segunda, da terceira, da quarta Ele bebeu das seis talhas E quando ele chega na sexta talha, ele está alegre Ele olhou e falou assim, não, se eu estou alegre, tem alguém que tem que estar mais feliz do que eu Cadê o noivo? Cadê o noivo? Cadê o noivo? Ele olha para o noivo, o noivo está olhando para ele, ele chega no noivo e fala, rapaz Todo mundo, no começo da festa, coloca o bom vinho As pessoas bebem, sentem o sabor Depois que já estão alegres com o vinho Com o melhor vinho Aí serve-se o inferior Mas tu guardaste ele, calma, peraí, peraí Não, tu guardaste, não A gente só guarda o que tem Aí Deus manda eu vir aqui falar para você Porque é que você fica dizendo, eu não tenho nada Eu não sou nada Eu sou a menorzinha Sou o coitadinho Não vai dar nada Não vai ser de forma alguma É melhor ficar parado do que andar Não, eu não tenho nada Peraí, tu guardaste Não, moço Eu não guardei O que eu tinha Já foi servido Ele, não Não Tu guardaste o melhor, não Eu não guardo Tu guardaste o melhor para o final Ele disse, eu não guardei, não Sabe, você pensou que ia desviar Que ia cair, que ia acabar Com a obra que Deus tem na tua vida O diabo decretou a falência O final O fechamento do comércio Eu vou sujar o nome Vou tirar a esperança Vou acabar com a fé Vou tirar esse homem Vou tirar essa mulher O diabo decretou Mas olha você aqui hoje Olha você aqui hoje O noivo bebeu, se alegrou e foi procurar a noiva A noiva bebeu e se alegrou Eu podia terminar aqui Mas eu vou um pouquinho mais além O que me chama a atenção não eram as pessoas que estavam na festa Eram os que não vieram A raça de víbora não vem A raça de víbora não vem Recebe o convite Mas diz, eu não vou não Eu vou não Porque aquilo lá vai ser um fiasco Aquele homem que está na frente do trabalho Não, eu não vou O que você vai fazer Você vai colocar o seu nome neste negócio Eu não vou Porque não vai dar em nada No final vai ser derrota E tristeza de novo Eu também não vou Porque eu não vou investir Eu não vou abrir a mão Eu não vou Dar presente Então eu não vou no casamento Porque eu não vou pegar do que eu tenho E vou dar Não, não, eu não vou liberar nada Mas tem uma coisa Eles ficaram do lado de fora E o interesse da raça de víbora É ver como você sai da festa Não como você entra E aí